Estamos de volta com o Destaque Empresarial e a Educação Financeira se tornou disciplina em uma escola particular em Vila Velha. Conheça agora o projeto que visa educar desde cedo os pequenos. Uma palestra sobre educação financeira teve lugar no auditório do Colégio Marista em Vila Velha. O evento marcou a apresentação do programa de SOP, de Educação Financeira. Esse programa tem como base quatro pilares, diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. A palestra que foi dada aos professores e pais de alunos foi conduzida pelo educador financeiro Marcelo Braga, que nesse ano já ministrou mais de 50 palestras. Para Marcelo, é preciso educar as crianças desde cedo para lidar com as mudanças do consumo. Marcelo, por que fazer com que as crianças já desde cedo tenham contato com a educação financeira? Você falar de educação financeira para o adulto, convencê-lo ou transformar esse adulto num cidadão que tem educação financeira, é um pouco mais complexo. Porque ele já trouxe ao longo da sua vida uma série de vícios, uma série de hábitos de consumo. Quando você pega uma criança, a criança é um livro aberto, ela é uma esponja. E você trazer a educação financeira a partir dos três anos de idade, igual nós aplicamos, você já começa desde já a mudar o hábito dessa criança. Mas existe um cenário da economia que demanda essa educação financeira? Ah, com certeza. Você vê, por exemplo, hoje que a segunda maior causa de separação já não é mais falta de amor. A segunda maior causa é a questão financeira. 60% das pessoas que estão inadimplentes, ou seja, não conseguem honrar com seus compromissos, elas podem, quando você conversa com elas e pergunta se poderia ter sido evitado, 60% dizem que sim. O Colégio Marista iniciou, nesse ano, o projeto de educação financeira para alunos do quarto e quinto ano do ensino fundamental. Como é que tem sido a receptividade das crianças a essa disciplina? A receptividade das crianças a essa disciplina tem sido maravilhosa. Eles têm aceitado muito bem os conceitos que estamos introduzindo nele, inclusive os conceitos de empreendedorismo, que são conceitos que eles vão levar para a vida inteira. As crianças vão levar esse sentido de serem educados financeiramente para o dia a dia da vida inteira deles. Quando ficamos sabendo dessa proposta da DSOP, nós ficamos muito animados, porque a DSOP tem como pressuposto trabalhar a educação a partir dos sonhos. Que existem sonhos, nem todos os sonhos precisam de dinheiro, é claro, para serem realizados, mas nem tudo que a gente deseja a gente precisa ter e que nós podemos ter, alcançar os nossos sonhos. E a metodologia é muito dinâmica, é muito envolvente, muito lúdica. E nós estamos percebendo que essa metodologia tem surtido resultados interessantes com as crianças na escola. Muito importante esse projeto para essa nova geração que vem por aí.